Olá, como é que tá o seu espaço aí em casa? Tá pequeno? Tem uma pequena varanda onde pega sol? Ou tem luminosidade? Você gostaria de estar em um quintal grande? Não tem? Não tem problema, não é por isso que você vai deixar de brindar. Olha que garrafa pet maravilhosa para a gente fazer uma brincadeira legal também, lembrando sempre das nossas crianças. Vamos tirar um pedaço dela aqui, ó. Vou colocar terra, vou usar fibra de coco também. Aí eu começo aqui um cortezinho com um estilete. Esse meu estilete tá pequeno, mas não tem problema, já abri aqui. Agora eu venho com a tesoura e vou cortar aqui. Posso deixar esse fundo aqui. Depois você pode furar na lateral, botar um fio e pendurar. Ou também, sabe o que você pode fazer? É um material super fácil de trabalhar. Também você pode deixar assim, ó. Ó, você pode deixar assim e botar um prendedorzinho aqui, um preguinho, uma taxinha, pronto, né? Você tá com ela pronta. Ou pode tirar tudo aqui. Eu acho que no primeiro momento eu vou deixar. Agora aqui, você faz uns furos. Deixa eu ver como é que eu vou fazer aqui. Vou aproveitar a fresta aqui que eu tenho dentro da madeira. Você faz uns furos aqui. Ou também pode ser com um prego, tá? Se fura para vazar água. Aqui eu posso deixar essa bordinha assim. Vamos cortar mais um pouquinho? Vou cortar mais um pouquinho aqui. Agora eu vou colocar um pouco de fibra. Agora eu vou colocar um pouco de fibra. Fica leve. Fica leve. A fibra fica super leve. Agora eu vou colocar terra. Terra preta. Que você vai comprar em casas que vendem esses produtos. E aí nós vamos plantar dinheirinho. Quem quer dinheiro? Quem quer dinheiro? Vamos ter dinheiro em penca aqui agora. Depois você ajeita ela, tá? Ela vai se ajeitar. Agora ele, olha, você vê na hora de plantar ele meio que atrapalha e tal. Mas deixa. Deixa por enquanto. Não corta. Porque depois que você cortou, cortou. Não tem jeito. Então faz um experimento, né? Bom, agora nós vamos pegar o dinheirinho que tá aqui, ó. Onde que tá meu dinheirinho? Ai, coloquei o dinheirinho aqui. O meu dinheirinho. Olha que lindo. Eu já tirei tanta muda dele. Olha que bonito. Vamos. Vou deixar aqui para que vocês não passearem. Vou tirar uns galhinhos do dinheirinho. É assim que você faz a mudinha, viu? Deixa eu ver umas quatro. É, mais ou menos uns quatro galhinhos. Isso aqui cresce muito rápido, gente. Muito rápido. Pronto. Agora você vê aqui. Um dedo. Isso aqui vai crescer tanto que esconde totalmente a... Vai esconder totalmente a garrafa. Você não vai enxergar que aqui é que foi plantado numa garrafa. Aqui. Mais um aqui. Eu gosto de colocar bastante mudinha. Porque daí ele fecha mais rápido, tá? Assim. E aqui por último. Mais um. Assim. Assim. Pronto. Ele vai cair para cá. Com certeza. Bom, a planta ela sempre vai para o lado que vai a luminosidade. Esse meu dinheirinho aqui, eu não tenho ele no sol. Eu tenho ele na sombra. Nunca, sempre tive ele, mas nunca tive no sol. Nossa fibra entra aqui. Inclusive, a fibra, ela dá um acabamento, né? Assim. Aqui. Assim. Vou colocar mais um aqui. Aqui. E arrega aquele velho truque. Coloca o dedo na terra. Ah, tá... Tá se muito seca? Não. Coloca. Dá uma aguadinha. Tá. Depois ela se ajeita. A partir do momento que você pendurar ela... Bom, novamente, brincadeira. Aqui. Ou você vai pendurar por aqui. Ou você vai fazer um furinho aqui. Outro aqui, você amarra um barbantinho. E você pendura. Aí na sua luzinha, na sua arminha. Pronto. Tá pronto o seu vasinho com o dinheirinho bem. Boa sorte aí.